Olá, seja bem-vindo! Eu sou o Thiago De Pauli nesse vídeo. Eu vou falar da melhor ferramenta para corrigir textos. Quando você estiver escrevendo no WhatsApp, no Facebook ou no Instagram, através do computador, essa ferramenta, essa extensão, será uma mão na roda. Vai te salvar aí de cometer alguns erros bobos. Então vamos lá! E o Language Tools tem uma ferramenta muito boa, porque ele é um corretor gramatical, né? É claro que não é 100%. E ele é um corretor ortográfico muito bom. Então aqui a gente pode usar em português a nossa correção no site deles. Você tem acesso à correção direto pelo site, sem precisar baixar nada ou instalar algum plugin nem nada disso. Então se eu colocar aqui, vou colocar o mesmo texto aqui com minúscula. Você não é mais a mesma pessoa, certo? E eu, aqui ó, você não é mais a mesma pessoa. Eu venho aqui, clico aqui em você e ele corrige esse texto. Início de frase, letra maiúscula e corrige de novo, tá? Essa é a opção. Você pode copiar aqui ou excluir o que está escrito ou mudar o idioma aqui, se você quiser. E nessa opção você pode verificar um texto de documento do Word. Eu não uso o Word, tá? Eu uso o Google Docs, que ele é sincronizado com essa ferramenta. E eu vou mostrar aqui agora pra você como faz isso. A grande vantagem daqui é que você tem acesso a um banco de dados, vamos dizer assim. Quando você se cadastra no site da Linguem de Tools, que é um editor. Então, eu vou vir aqui e clicar, ó, ir para o editor. Já estou cadastrado, né? Então, quando eu entro aqui no editor, eu posso criar os meus textos e eles ficam salvos aqui. Então, por exemplo, eu quero criar um texto novo aqui, ó. Aqui tem um texto, né? Vou clicar aqui embaixo, verificar um novo texto. E aí, eu vou escrever aqui, ó. Qual que será esse texto que eu quero verificar? Então, compre hoje o melhor produto da banca. Você vai ver os melhores anúncios aí que pode ter nos dias atuais e tal. Vamos ver um texto aqui. Olha só a correção dele, tá? Comprei hoje os melhores produtos da banca. Você vai ver os melhores anúncios. Aí, anúncios, acento. Os melhores anúncios, ele já vai fazer a correção aqui, que pode ter nos dias atuais. Ou então, ele vai sugerir uma palavra mais simples, assim, uma palavra mais direta. Nos dias atuais, melhor é atualmente, né? E aí, você consegue fazer a correção do texto, deixando um texto mais gostoso de ler, tá? E aí, ele fica salvo aqui. Então, quando eu quiser fechar a conta e voltar depois, eu posso, tá? Você também pode ativar o modo exigente aqui, que ele vai procurar mais erros, erros de pontuação e tal, entendeu? Então, por isso que você deve ter um cadastro aqui nesse site. E tem a versão premium, que eu já usei e eu acho que não há necessidade. Aí, você tem aqui, ó, pra iniciantes, né? Que é a que eu tô usando e a versão mais avançada. Eu uso essa normal mesmo, eu acho que não há necessidade de comprar, tá? Na versão de português, o aplicativo. E o que você vai fazer quando você estiver acessando ele, o site próprio, pra usar tudo o que ele pode fazer? Por exemplo, se eu entrar aqui no meu Facebook, ó lá, e digitar aqui, digitar aqui, você não é mais o mesmo. Vai aparecer aqui esse iconezinho brilhando, que virou o número 1. E aqui do lado, a correção que eu tenho que fazer no texto. Porque a extensão dele está instalada no meu Google Chrome. Então, aonde eu escrever, ele vai aparecer aqui com sugestão pra corrigir. Olha só como é que tá aqui a extensão, ó. Essa aqui, ó, corretor gramatical e ortográfico, tá? Como é que eu vou baixar a extensão? Aplicativos, aqui no site oficial, tá? Aplicativos e extensões. E você vem aqui e escolhe seu navegador. O meu é o Google, tá? Então eu clico, ele vai lançar, abrir aqui na página da Google Store. E eu vou e instalo ele aqui, tá? A extensão. E ela vai aparecer aqui do lado. Quando você clicar na extensão aqui, ó. Vai abrir essas opções, que você pode colocar habilitar sinônimos, que eu acho muito legal. Modo exigente, eu deixo ativado. Habilitar a própria extensão, claro. E verificar maiúsculo e minúsculo. E aqui, eu posso clicar pra abrir o editor. Que é aquela função que eu estava antes. Que é o site aí do editor, né? Que você escreve o seu texto, ele fica salvo aqui dentro. Isso é incrível, cara. É incrível. Mas eu uso o Google Docs. Então, como que funciona? Vou entrar aqui, ó. Entrando no Google Docs, eu acho que é no de baixo. O Google sempre faz isso, né? Aqui, ó. Google Docs. No de baixo, eu vou criar um novo documento aqui. E na hora que eu estiver escrevendo, por eu já ter a extensão instalada no navegador do Google, ela está aqui do canto, ó. Ativada. Se estiver desativada, você clica aqui pra ativar. Então, ela mescla com o Google Docs, cara. Então, você vai fazer um documento aqui. Vai ficar salvo na conta do Google, né? Por exemplo, hoje tem jogo da seleção, eu vou colocar sem acento aqui, do Brasil. E veremos quem vai ganhar o jogo, tá? Beleza. Aí, pediu pra corrigir. O que tem que corrigir aqui, ó? Hoje tem jogo da seleção, né? Quem ganhará o jogo? É mais direto. Quem ganhará o jogo? E eu consigo corrigir e salvar o texto no Google Docs. Então, quando eu quiser voltar pra lá, eu já tenho ele lá. E isso gratuitamente, tá? É um corretor que faz isso gratuitamente. Você não vai precisar pagar pra ter essas funções, beleza? E, assim, vale a pena, tá? Ele é um corretor pra texto normal. Mas existe um que é pra texto de vendas, que é a Clarice. Se você não tem ele ainda, eu vou mostrar aqui um vídeo. Só clicar aqui, ó. Que você vai conhecer a Clarice, que é excelente. É um excelente corretor de texto. Que mostra não só a gramática, mas também como são as palavras. Como essas palavras afetam as pessoas. É muito bom. Então, só clicar aqui, tá? Fui! É hoje!